Godzilla é um filme que foi lançado em 2014, dirigido pelo Garth Edwards e produzido pelo estúdio Legendary. E se trata do primeiro filme do personagem lançado em 10 anos. O último filme do personagem tinha sido o Godzilla Final Wars, que é de 2004, que eu já comentei aqui no canal, lá no vídeo, sobre os filmes da era Millennium. E depois desse filme, a Tohko tinha decidido que ficaria sem produzir filmes do Godzilla por 10 anos para não super expor o personagem. Nesse meio tempo, o Banu Yoshimitsu, que tinha sido o diretor do Godiratai Hedora, lá de 1971, tinha iniciado a produção do que seria o novo filme. E ele acabou sendo fundamental na negociação desses produtores de Hollywood com a Tohko para conseguirem liberar os direitos para produzir um filme do personagem em Hollywood. Então o Godzilla de 2014 acaba sendo um filme de retorno do personagem e de comemoração dos 60 anos do personagem. Um resuminho básico aqui da trama para a gente desenvolver a partir dele. Em 1999, se descobriu em uma mina nas Filipinas um esqueleto de uma criatura gigante, que aparentemente é uma criatura que parece ser da mesma espécie do Godzilla, mas mais antigo e talvez maior. Esse esqueleto tem sinais de radioatividade e junto com ele tinham dois casulos. Um desses casulos é capturado, mas o outro casulo acaba chocando e uma criatura foge de dentro dele, vai até o Japão, numa usina nuclear lá na costa nordeste do Japão. E ao se enfiar no subterrâneo dessa usina nuclear, ele acaba criando um desastre, acaba criando um vazamento radioativo, que essa usina é destruída e toda cidade tem que ser evacuada. Um dos personagens importantes do filme é o Joel Broad, que ele era um técnico estadunidense, mas que ele estava lá no Japão e era responsável por essa usina fictícia que se chama Janjira. Ele percebe que algo estranho está acontecendo, ele capta ondas que estão chegando, uma frequência estranha que está tanto causando terremotos como tem ali um pulso eletromagnético acontecendo simultaneamente. A esposa dele, que é a Sandra Broad, também trabalha na usina, é uma das técnicas, e ele pede para ela ir lá no reator para fazer as medições para ver o que está acontecendo. Só que acaba acontecendo um vazamento e a usina tem que ser lacrada para a radiação não vazar e não matar todo mundo. E a esposa dele acaba morrendo nesse processo. E o Joel, ele fica se culpando por isso. E anos depois, na linha narrativa principal do filme que se passa no presente ali em 2014, o Joel é um cara que ficou completamente paranoico em tentar entender o que aconteceu naquele acidente, porque foi algo não esperado, foi um terremoto, e que junto dessa vibração tinha um pulso eletromagnético, e o padrão era tão específico e regulado que ele começa a desconfiar que é um tipo de criatura ali, talvez um tipo de sistema de ecolocalização, talvez um tipo de comunicação. E o filho dele, que vive nos Estados Unidos, que é o Ford Broad, ele se torna um militar. E vai para o Japão quando o pai dele é preso tentando entrar numa área de acesso restrito, porque era a cidade lá onde ficava a usina de Janjira, que supostamente estava contaminado. E o que acontece nisso é que o que foi lá para baixo da usina de Janjira era essa criatura que fugiu dos casulos, que ele era um mútuo. O casulo choca e sai de dentro de uma criatura gigante que se alimenta de radiação. O outro casulo tinha sido levado para a costa oeste dos Estados Unidos. E lá ele também choca e se alimenta de radiação. E essas duas criaturas saem por aí destruindo tudo, atacando coisas que são radioativas para se alimentar, e indo se encontrar na costa lá da Califórnia. E se descobre que um deles é macho, e que o outro é fêmea, e que eles estão indo se encontrar para reproduzirem, e que iria infestar o mundo dessas criaturas. E nesse contexto todo, o Godzilla aparece. E para nós conseguirmos desenvolver uma relação um pouco mais elaborada com esse filme, eu acho que é importante nós entendermos que se trata de uma adaptação. O Godzilla é um personagem japonês, isso aqui é uma releitura do personagem, é uma outra versão, feita em outro lugar, nos Estados Unidos, em outro contexto, a indústria do cinema de Hollywood, feito ali nos Estados Unidos, tendo como público alvo principal, o público estadunidense. Então é uma releitura do Godzilla, em outro contexto, por outra cultura, para outras pessoas. Então não faz muito sentido a gente esperar uma versão do Godzilla, que trate dos mesmos temas, das questões, dos elementos, que tem o mesmo significado e relevância que o personagem tem lá para os japoneses, quando produzido no Japão, para essa obra que é feita por outra cultura, para outro contexto. Se nós formos assistir o Godzilla de 2014, pensando nele a partir de critérios japoneses, certamente vai ser uma frustração, e não vai dar para aproveitar e para entender do que esse filme está falando, quais são as características dele, o que ele é por si próprio, e isso também vale para outros contextos. Até o próprio filme do Godzilla de 1998, eu acho uma coisa preguiçosa para caramba, quando vão falar sobre esse filme de 98, e simplesmente dizem que o filme é horrível, que o filme é um lixo, xingam o filme de todas as formas possíveis, fazem piada, debocho, mas não param para pensar, tá, esse filme não é um filme japonês, ele é um filme feito em Hollywood, e ele não está falando sobre as mesmas coisas que os filmes japoneses estão falando. Então, sobre o que ele está falando, é muito mais relevante nós tentarmos entender o que o Godzilla de 1998 está falando por ele próprio, naquele contexto dele, e a exata mesma coisa vale aqui para esse filme de 2014. Claro que é importante a gente comparar, né, comparação é uma coisa essencial para como funciona o raciocínio humano, né, comparar é aproximar duas coisas para destacar as semelhanças e diferenças. O problema é valorizar uma obra feita num contexto a partir dos critérios e dos valores do outro contexto do qual ela não faz parte, porque isso sempre é um julgamento injusto. Se o filme vai ser bom ou ruim, ele tem que ser bom ou ruim pelos contextos em que ele foi produzido, não por uma outra cultura de uma outra época de outro lugar. Então, ficar rindo e debochando porque um filme do Godzilla feito nos Estados Unidos é ruim, é fácil de fazer, mas é irrelevante. Não agrega em nada. A questão que eu considero importante é pensar como esses filmes foram feitos, por que eles foram feitos, como eles são, e por que eles são do jeito que eles são. Uma das reclamações que eu vejo bastante em relação a esse Godzilla de 2014 é que o Godzilla aparece pouco, e de fato ele aparece pouco. Ele só vai aparecer pela primeira vez quando o filme já está com 49 minutos de filme. E ele aparece aos pouquinhos, aparece primeiro as ondas subindo quando ele está chegando lá no Havaí, daí vai aparecendo as pernas dele, ele passando perto das pessoas, mas a gente só vê as pernas dele a partir do reflexo num prédio, até que ele aparece finalmente, para em seguida a cena ser cortada, e nós vemos o filho do Ford assistindo a luta do Godzilla contra o Muto numa televisão lá da Califórnia, e o empadramento já sai da frente da tela da televisão e a gente não vê mais nada. Nós vamos ver o Godzilla só nos 49 minutos, ele aparece por completo para nós, e somos cortados e não vemos mais ele. E ele só vai voltar lá por uma hora e vinte minutos. Então o Godzilla aparece pouco nesse filme. O diretor, o Garth Edwards, inclusive ele disse que ele faz isso, porque ele estava se inspirando muito no Tubarão, e também em outros filmes do Spielberg, aquilo de evitar de mostrar a criatura até o final para aumentar o suspense. Só que ao mesmo tempo que o Godzilla aparece pouco, os mutos aparecem muito. Porque desde que o primeiro muto choca lá na usina de Jagdira, a criatura ali, o muto, ele é mostrado por completo. Quando o outro muto choca, o muto fêmea choca, ela também é mostrada por completo. E a gente vê eles destruindo a cidade. E se nós pararmos para pensar nesse filme, ele é muito mais um filme do exército dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos como nação versus o muto, do que o filme do Godzilla. É os Estados Unidos versus os mutos com participação especial do Godzilla. E eu não vejo isso como um problema, porque é graças a essa estrutura de o centro do filme ser Estados Unidos versus os mutos com participação especial do Godzilla, é que é possível fazer duas tradições diferentes de cinema, de narrativa, se conciliarem e funcionarem juntos. Porque uma estrutura tradicional dos filmes de Hollywood é o exército dos Estados Unidos versus os monstros maus. E isso acontece nesse filme de 2014. Nós temos o exército dos Estados Unidos lutando contra os mutos, que são os monstros maus que estão destruindo a cidade, que vão destruir a civilização humana. Mas ao mesmo tempo, nós temos a tradição de cinema japonês, que vem lá dos tokusatsu, mas não só dos tokusatsu, tem toda uma tradição narrativa japonesa em volta disso, de tentar mostrar o que a gente entende como monstro, como também personagem, do Godzilla ser uma criatura um tanto ambígua, porque aqui o Godzilla não é o inimigo do exército. Tem o duelo dos Estados Unidos versus os mutos, e o Godzilla é uma terceira força que está interagindo ali a partir dos seus objetivos próprios, que não é nem ajudar o exército dos Estados Unidos, e também não é ajudar os mutos a destruir a humanidade. Então essa estrutura de duelo à mexicana, de terem três forças interagindo entre elas, permite conciliar essas duas tradições narrativas, duas formas diferentes de contar histórias no mesmo filme. O Godzilla está ali no filme, mas ele não é um simples vilão que está destruindo tudo, um monstro mau que ameaça a humanidade. E nós podemos pensar nas temáticas que esse filme de 2014 trata, e também como ele se relaciona ou não com os outros filmes. Tem uma coisa que eu não gosto quando falam do Godzilla, é quando eu resumo. Ah, o Godzilla é sobre a bomba atômica. Como se fosse uma coisa que se o filme não tratasse especificamente disso, da bomba atômica ele estaria sendo errado. Ele estaria sendo desviado das tradições do personagem. É assim, o Godzilla não é sobre a bomba atômica. Ele pode ser sobre a bomba atômica. Algumas vezes ele é sobre a bomba atômica, mas nem sempre, ele pode ser de outras coisas. Inclusive, no roteiro original do filme, não tinha armas nucleares, não tinha bomba atômica. O roteiro já estava escrito do filme lá de 1954, quando aconteceu o incidente lá, por causa dos testes nucleares no atual de Bikini. E depois desse ocorrido, o roteirista, eles reescreveram o roteiro para colocar os elementos nucleares no filme, e ficou esses elementos na versão final. Então, assim, o Godzilla, se não tivesse acontecido dos testes nucleares lá no atual de Bikini, e tivesse contaminado a tripulação japonesa lá do navio, se isso não tivesse acontecido em 1954, um pouco antes do filme ser gravado, o Godzilla ia existir sem ter o tema da bomba atômica como central. E apesar do filme de 1954 tratar disso, vários outros filmes do personagem, eles trataram de questões dos perigos da radiação, do uso da energia nuclear, e das armas atômicas. Tem vários outros filmes japoneses do Godzilla que tratam de outros temas. Tem filmes do Godzilla com a temática de proteção ambiental. Tem filmes do Godzilla que tratam da influência que o governo dos Estados Unidos continua tendo no Japão depois do fim da ocupação no pós-guerra. Tem filmes do Godzilla no Japão que são sobre os políticos japoneses que nunca foram punidos pelos crimes de guerra que eles cometeram. Tem filmes do Godzilla no Japão que são de temática nacionalista. Tem filmes do Godzilla que são sobre a bolha econômica ali da década de 1980. E tem outros filmes que são alertas para as crianças sobre bullying. Então uma das coisas que fazem o Godzilla ser tão relevante ainda desde 1954 até hoje, 70 anos do personagem, é que o personagem a cada época, a cada momento que se faz um filme novo, é adaptado para tratar de temas que são relevantes para aquele momento em que o filme está sendo feito. É por isso que o personagem sobrevive com tanta força. E faz sentido a gente entender que se um filme do Godzilla fosse feito nos Estados Unidos, esse Godzilla de Hollywood, ele seria adaptado para tratar de coisas que são relevantes para a sociedade estadunidense ou que a indústria cultural estadunidense acha que é relevante ou que vende mais. E algo parecido a gente pode dizer sobre o próprio Godzilla, né? Porque eu já fiz narrativas de que não, o Godzilla é mau. Hollywood errou por fazer um Godzilla bonzinho. E depende. Porque assim, existem dois Godzilla nas narrativas japonesas. Tem o Godzilla original, que em japonês é chamado de o Shodai Godira, que é o Godira original, ou o Godira da primeira geração, seria uma tradição literal. Que é o Godira que aparece lá no filme de 1954, causa aquela destruição toda, destrói o Japão, faz aquelas coisas todas horríveis. Ele é destruído com o Oxygen Destroyer no final do filme, mas depois ele reaparece em alguns contextos. Lá no Godira Mothra Kingdora de 2001, ele volta como um zumbi, possuído pelas almas vingativas das pessoas que o Japão matou durante a Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, lá no filme de 2002, e também no filme de 2003, o Godira, tá? E Mecha Godira de 2002, e o Godira Mothra, Mecha Godira Tokyo SOS de 2003, o esqueleto do Godira original é utilizado para a construção do Kiryu, e tem um momento do filme que o Kiryu, ele recupera a memória de que ele era o Godira original Shodai. Então tem esse personagem, que é o Godira original, e ele geralmente é mostrado como algo mau, algo que ataca a humanidade, mas que tem um tipo de redenção lá nos filmes de 2002 e 2003. Inclusive são filmes bastante nacionalistas, eles são tão nacionalistas que até o Godira Mothra resolve ficar do lado do governo do Japão. E tem um outro personagem, que é o segundo Godira, que ele aparece ali no Godira no Gyakushu de 1955, e ele é o protagonista de todos os outros filmes da era Showa. Depois no Godira de 1984, tem um reboot, mas o reboot é da aparição do segundo Godira. O Godira original ele continua existindo, e eles recontam como o segundo Godira aparece, e os filmes da RRC são as histórias do segundo Godira, dessa releitura do segundo Godira. E lá nos filmes da era Millenium nós temos novas versões do segundo Godira. Então tem dois Godira, tem o Godira original, e tem o segundo Godira, que são personagens diferentes dentro da tradição dos filmes japoneses. E se nós pensarmos nessa tradição de filmes japoneses, é bastante comum a gente ter três tipos, três categorias de kaiju. Tem os kaiju que são invasores, são essas forças externas, que chegam na terra, ou chegam no Japão, e vão destruindo e aniquilando tudo. E essa construção dessa ideia dos kaiju invasores, está muito relacionado com a ocupação dos Estados Unidos no Japão. Tinha um governo dos Estados Unidos, que se metia na política japonesa, se metia nas formas de organização sociais japonesas, que enviava militares para dentro do Japão, e não queria desocupar as bases militares deles lá dentro. Então todo esse imaginário dos kaiju invasores, é muito sobre esse processo dos Estados Unidos, está lá dentro ocupando militarmente o Japão durante a ocupação, e mesmo depois da ocupação eles não indo embora, eles continuam deixando bases militares lá dentro, e continuando a influenciar o governo japonês. Já tem um outro tipo de kaiju, que são criaturas benevolentes, são tipo divindades protetoras, que o exemplo mais tradicional que a gente tem é a Mothra e o King Caesar, que são kaiju, que eles são deuses, que eles protegem os súditos deles, tem os súditos deles ali no lugar, a Mothra é da ilha infante, o King Caesar é de Okinawa, mas eventualmente eles acabam protegendo a humanidade toda, e quando os humanos fiéis a eles estão com problema e vão lá e rezam para eles, eles, kaiju, essas entidades gigantescas, poderosas, quase invulneráveis, eles como deuses vão atender as preces que os fiéis deles fizeram para eles, e vão tentar proteger essa população, vão proteger esse povo. Então o kaiju pode tanto ser uma força agressiva, destruidora, que invade para exterminar a Terra, como Kingdora, como pode ser um deus que protege os humanos como a Mothra. E tem o terceiro tipo, que são aqueles kaijus, que eles são forças da natureza, que às vezes acabam agindo como forças de equilíbrio, que a gente pode incluir o próprio segundo Godira, ele é aquele kaiju que ele está na dele, quando tem alguma ameaça ao ecossistema da Terra como um todo, ele vai tentar defender, esse ecossistema da Terra, ele vai tentar defender a vida da Terra, e vai atacar essa ameaça. Se tiver uma cidade humana no meio do caminho, e ele precisar passar por ali, ele vai pisotear a cidade humana, porque a prioridade para ele é impedir a grande ameaça, que vai destruir as formas de vida da Terra, e não proteger uma comunidade humana específica, como a Mothra ou King Caesar fariam. E se os humanos se tornarem uma ameaça para o planeta, esses kaijus vão atacar os humanos, porque o objetivo deles é garantir a manutenção do equilíbrio do ecossistema. E o segundo Godira, ele acaba se enquadrando nisso, e nessa versão do Godzilla de 2014, quando eles vão construir o Godzilla deles, o Godzilla deles é uma releitura, não do Godira original do filme de 54, mas sim do segundo Godira que aparece no filme de 55, e que é essa força que mantém o equilíbrio da Terra. Porque o que ele faz aqui nesse filme é isso, é o Godira que aparece para lidar com essas criaturas, esses mútuos, que eles podem ser um tipo de ameaça, talvez, para o ecossistema da Terra, ou uma ameaça para a própria espécie do Godzilla. E se ele tiver que destruir São Francisco no meio do caminho, para impedir essas criaturas, ele vai se destruir. E quando ele se livra dessas criaturas, e não tem mais uma ameaça contra a Terra, ele vai embora. Então o Godzilla da Legendary, ele não é um Godzilla errado. Não é algo que está completamente fora da tradição, de como os japoneses pensam o Godira. Na verdade, é uma releitura, que é até bastante fiel, aos ideais do segundo Godira, que aparece no filme de 1955, e que se torna o protagonista da maioria dos filmes, a partir de então. Então esse Godzilla da Legendary, ele é muito construído, a partir de uma herança de conceitos e elementos, que são herdados lá do segundo Godira, dos filmes japoneses. Ao mesmo tempo que os mútuos, eles são muito construídos, a partir de uma herança deixada, lá pelo Godzilla do filme de 1998. Aquele monstro, que atraca a cidade, ele duela com o exército dos Estados Unidos, ele vai lá e bota ovos, para se reproduzir, e a grande ameaça do filme, é que eles vão se multiplicar, e vão ocupar todos os Estados Unidos. Então ao mesmo tempo que o Godzilla, ele está sendo construído com bases nos filmes japoneses, os mútuos estão sendo construídos, com base no Godzilla de Hollywood de 1998. E de novo acontece aquilo, que eu tinha falado lá no começo, sobre como esse filme, ele combina elementos das duas tradições, lá do cinema de monstros japoneses, com o cinema de monstros dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que ele faz isso, fazendo uma releitura de elementos, que são lá do Godira original japonês, e também de elementos que são do Godzilla de Hollywood de 1998. Mas ao mesmo tempo que esse filme de 2014, ele respeita muitos elementos da tradição, ele também subverte alguns, e algumas dessas subversões, sim, a gente pode considerar problemáticas. Não por serem diferentes, mas por serem, às vezes, um pouco desrespeitosas com os conceitos, e com os temas originais, que estavam sendo tratados lá nos outros filmes. Fazer um filme diferente, uma releitura, não é um problema, não é algo errado. Mas às vezes pode ser um tanto incômodo, quando a gente pega uma obra, que foi toda feita para tratar de um tema, e sem cuidado nenhum, nós usamos ela para dizer o oposto, do que os autores originais estavam propondo. Fazer isso sem nenhum cuidado, pode ser alguma coisa que pode ficar um pouco feio. Mas por exemplo, nesse filme de 2014, o tema das armas nucleares, o alerta do problema da energia nuclear, ele até aparece ali. porque eles falam que essas criaturas, o Godzilla, os mútuos, e talvez outras criaturas que existiram, eram criaturas gigantescas, que eles viviam na Terra, na antiguidade, numa época que a superfície da Terra era altamente radioativa, eles aprenderam a se alimentar de radiação, ou seja, eles vivem drenando essa radiação, e conforme a superfície da Terra foi deixando de ser radioativa, essas criaturas, elas foram entrando para as profundezas, para o subterrâneo, e foram se adaptando para viver no subterrâneo, mais perto do núcleo da Terra, onde os níveis de radiação são maiores, e eles poderiam lá conseguir mais alimento, se nutrir dessas radiações. Só que conforme os humanos começaram a usar energias nucleares, usar armas nucleares, usinas, vazamentos de energias nucleares e tal, essas criaturas entenderam que voltou a ter radiação na superfície, então eles voltaram a subir, e por voltar a subir, eles estão ameaçando a própria existência da humanidade. Então seriam os humanos lidando com as consequências deles brincarem com essas armas e com essas fontes de energias nucleares. Então tem aí de leve um tema dos problemas da radiação. Tem uma cena que é muito direta, que o exército dos Estados Unidos quer usar uma arma atômica, e o Dr. Serizawa aqui, e o Dr. Serizawa, ele tem esse nome, porque é uma referência a um personagem lá do Godira de 1954, o Dr. Serizawa é o cientista que criou o Oxygen Destroyer, aquela arma que era a única coisa que poderia destruir o Godira. Mas ele não queria usar, porque era algo mais terrível que uma bomba atômica. E se a humanidade tivesse conhecimento daquela tecnologia, ele ia usar aquilo para criar problemas talvez muito piores que uma bomba atômica, e muito piores que o próprio Godira. Então é um personagem que ele trabalhou com a criação de armas, e ele percebeu de como aquilo era errado, como aquilo era perigoso, como aquilo poderia destruir a humanidade. Então ele começa a pensar de forma ética sobre a ciência que ele produziu, e conclui que aquela ciência era melhor não existir. E o Dr. Serizawa, aqui nesse filme de 2014, é um sujeito que estuda essas criaturas gigantes, que viveram na superfície da Terra, que antigamente, e que agora estão no subterrâneo, eles querem entender o que são essas criaturas, ele estuda o próprio Godzilla para tentar entender o que ele é. E de certa forma, ele tem uma admiração pelo Godzilla. E é interessante, enquanto os personagens estadunidenses, eles têm medo do Godzilla, o Dr. Serizawa, que é um personagem japonês, olha para o Godzilla e diz não. Ele não é uma força destruidora, ele é uma força do equilíbrio. Então o personagem japonês do filme, olha para o Godzilla, entende o Godzilla como os japoneses entendem o Godzilla lá nos filmes japoneses. E os estadunidenses olham e não veem aquilo, eles veem um monstro. Eles olham e veem um monstro destruidor, como é a tradição dos monstros nos filmes e nas narrativas dos Estados Unidos. Então dentro da própria diegese, tem os personagens das nacionalidades diferentes interpretando o Godzilla a partir dos seus pontos de vista, das suas culturas. E o Dr. Serizawa aqui, ele também é um sujeito que tem medo da bomba atômica. Tem uma cena que os militares querem usar a bomba atômica e ele mostra o relógio do pai dele, o relógio parado, que estava em Hiroshima quando a bomba atômica caiu em Hiroshima. Ele dá uma alerta, olha só, a bomba atômica é algo terrível. Só que os personagens estadunidenses ignoram ele e querem usar a bomba de qualquer jeito. Então aparece nesse filme de alguma forma essa discussão sobre os problemas do uso da energia nuclear, os perigos do uso dessa energia. Como isso é uma coisa que pode desencadear problemas gravíssimos que a gente nunca vai conseguir reparar. Só que isso aparece muito de leve e ao mesmo tempo tem um outro discurso que aparece com mais intensidade e mais forte dizendo o contrário. Porque um dos temas que acabaram influenciando a versão final do roteiro do Godzilla original lá de 1954 foram os testes nucleares que os Estados Unidos fez no atol de Bikini. O atol de Bikini ali no sudeste asiático era um território que os Estados Unidos ocupou ali durante a Segunda Guerra Mundial e nunca mais devolveu para os donos e decidiram que iam testar armas nucleares ali. Vão testar as bombas atômicas para ver como elas funcionam. E daí a gente pensa sobre essa decisão. Imagina a ideia de testar armas nucleares em ilhas. Primeiro que tem um ecossistema local. os animais as plantas que vão todas ser exterminados porque eles queriam brincar de soltar a bomba atômica. E não só os animais da ilha como contaminou o mar os peixes. Todas as outras ilhas vizinhas com comunidades pescadoras pescaram os peixes envenenados. Tiveram contato com aquela água contaminada depois porque a radiação continuou naquele arquipélago ali por vários anos. E essa narrativa do governo dos Estados Unidos que eles estavam testando armas nucleares para ver como elas funcionavam pô eles já tinham tocado uma bomba atômica em Hiroshima e eles disseram que a gente não sabia que ela era tão forte assim por isso que nós soltamos. Só que logo depois eles soltaram outra em Nagasaki. Quando eles soltaram a bomba de Nagasaki eles sabiam do estrago que tinha acontecido em Hiroshima e quando eles foram testar no arquipélago de Bikini nos anos 50 eles já tinham soltado bombas atômicas do Japão eles sabiam dos efeitos como aquilo funcionava. Os testes do atol de Bikini e todos os efeitos colaterais que tiveram ali foi para impressionar a União Soviética. Foi no contexto da Guerra Fria e eles queriam mostrar para a União Soviética olha como a gente tem muita bomba atômica que a gente pode inclusive brincar com elas aqui. Então esses testes nucleares são muito mais uma demonstração de poder para a União Soviética do que algo de fato anão é para testar para a gente aprender e todo o impacto ambiental que aconteceu ali. Daí na narrativa do filme eles dizem que se sabia que existia o Godzilla e talvez outras criaturas como ele. E daí surgiu a Monarch que foi uma organização internacional que é liderada pelos Estados Unidos foi criada para estudar essas criaturas e eles encontraram o Godzilla no atol de Bikini e soltaram essas bombas atômicas lá para tentar matar o Godzilla. E que o governo dos Estados Unidos usou como disfarce essa narrativa de que não nós estávamos testando armas nucleares mas na verdade essa narrativa era para a imprensa internacional achar que era um teste enquanto de fato eles estavam tentando matar o Godzilla. Então essas bombas atômicas que os Estados Unidos soltaram de fato no atol de Bikini da década de 1950 que destruíram o ecossistema inteiro exterminaram várias espécies de animais e vegetais e contaminaram aquela região por décadas e envenenaram aquela água que chegou às comunidades que viviam em outras ilhas perto que pescavam e que se contaminaram todas essas coisas terríveis causadas por esses testes nucleares feitos pelos Estados Unidos na década de 1950 porque eles estavam brincando de jogar bombinha para impressionar a União Soviética na verdade foi uma boa coisa os Estados Unidos estavam sendo legais e tentando matar o Godzilla para salvar a humanidade então eles pegam um fato histórico nesse filme que é o uso de armas nucleares com consequências horríveis e narram não na verdade quando os Estados Unidos fez isso era um ato heróico eles pegam um fato horrível do mundo real que aconteceu de fato e tentam justificar isso dentro do filme como algo legal olha só como nós éramos bons por soltar aquelas bombas atômicas lá na atual de pequeno e isso é bizarro porque ao mesmo tempo que em outras partes do filme dizem ah não a arma nuclear é ruim aparece uma ceninha ali para o Dr. Serizawa dizendo que usar a bomba atômica é algo ruim e isso provavelmente foi para agradar o Atanabe Ken porque o Atanabe que é o ator que interpreta o Serizawa ele é japonês e quando procuraram ele para participar do filme ele disse que só faria o filme se tivesse esse alerta das armas nucleares fizeram uma ceninha para ele fazer aquilo para o Atanabe ficar feliz mas em outra parte do filme a narrativa está dizendo ao contrário as bombas atômicas são legais tanto que o plano final deles é quando os mútuos vão se encontrar no meio de São Francisco e o Godzilla está indo lá e as três criaturas vão se encontrar na cidade os militares pegam uma bomba atômica e levam para lá não, vamos explodir uma bomba atômica aqui ah mas os mútuos eles se alimentam de radiação não vai causar dano contra essa radiação não mas vão matar eles pela força da explosão vão fazer uma bomba gigantesca com uma força de impacto destruidor nós vamos destruir toda a cidade mas nós vamos matar os mútuos e o Dr. Serizawa o personagem de um país que já recebeu ataques de bombas atômicas que o pai dele foi vítima de uma bomba atômica ele diz pô, vocês são idiotas vocês vão largar uma bomba atômica no país de vocês e o militar é realmente largar a bomba atômica é ruim mas vamos largar mesmo assim sabe então ao mesmo tempo que o filme ele diz que armas nucleares são algo ruim a energia nuclear é algo que tem que se ter cuidado que é algo perigoso que pode destruir a humanidade as bombas atômicas são legais quando os Estados Unidos larga a bomba atômica é o herói que ajuda a humanidade então tem uma idiosincrasia aí contra a relação a essas questões da bomba atômica e tem algo que é ainda mais bizarro porque no filme aparece ali nos documentos quando aparece rapidinho de flashback mas nos extras que tem no DVD que tem os mini documentários sobre a fundação da Monarque eles explicam de uma forma mais enfática que esse projeto pra criar uma armadilha pro Godzilla e matar ele com bombas atômicas ali no atual de biquíni que aconteceu ali em 1954 e não deu certo se chamava Operation Luck Dragon Operação Dragão da Sorte esse era o nome do projeto da armadilha pra matar o Godzilla com uma bomba atômica e isso é um bagulho meio absurdo assim porque na história que eu comentei antes sobre a criação do primeiro filme do Godzilla de 1954 a versão original do roteiro não falava em bombas atômicas daí um pouco antes das gravações ali em 1954 houve esses testes num atol de biquíni feito pelos Estados Unidos que causou esse estrago enorme na ilha só que tinha um barco de pescadores japoneses que estavam em alto mar quando esses testes aconteceram e a radiação da bomba ela se espalhou pelo mar e chegou até esses pescadores e esses pescadores foram contaminados teve toda uma operação pra resgatar eles foram hospitalizados e quando teve essa notícia essa operação pra resgatar os pescadores eles com queimaduras foram hospitalizados em estado grave a população japonesa começou a ficar com medo da bomba atômica de novo porque eles tinham passado pela explosão da bomba atômica ali durante a segunda guerra mundial há menos de 10 anos tinha um monte de sobreviventes tinha um monte de pessoas que tinham doenças por causa dessas armas nucleares daí eles descobrem que ali do lado numa ilha ali pertinho os Estados Unidos que soltaram a bomba no país deles estão soltando bomba de novo estão contaminando os japoneses e foi quando teve essa notícia todo esse impacto na sociedade japonesa de que a bomba atômica não era algo do passado era algo que estava acontecendo ali no presente e ainda estava afetando os japoneses pessoas que não tinham sofrido diretamente com as bombas atômicas usadas no final da segunda guerra estavam sofrendo agora com as novas bombas atômicas que os Estados Unidos ainda estavam soltando esse impacto todo esse trauma todo que causou na sociedade japonesa em 1954 foi esse evento que incentivou os autores do Godier original a tratarem do tema das armas nucleares no filme original só que o barco em que esses pescadores que foram contaminados pelas bombas atômicas ali testadas no atol de Bikini ele se chamava Daigo Fukuryumaru que a tradução do nome do barco é algo como Dragão da Sorte 5 então Dragão da Sorte era o nome do barco em que japoneses pescadores pessoas pobres simples que estavam pescando em alto mar para sobreviver e sustentar suas famílias eles foram vítimas de uma arma nuclear que os Estados Unidos soltou em 1954 porque eles estavam brincando de soltar a bomba atômica essas pessoas eles foram vítimas dessa bomba atômica e eles estavam no barco que era o Dragão da Sorte 5 e daí no filme o nome do projeto que joga bombas atômicas no atol de Bikini para matar o Godzilla e diz não na verdade essas bombas atômicas jogadas no atol de Bikini em 1954 pelos Estados Unidos eram boas eram justas e eram corretas o nome dessa operação era Operação Dragão da Sorte esse projeto que diz que essas bombas de 1954 eram uma coisa boa e legal no filme tem o nome do barco em que estavam as pessoas que existiram de fato no mundo real e elas sofreram com aquilo as pessoas que foram vítimas de uma arma nuclear o nome delas foi usado num filme para dizer que essa arma nuclear na verdade era bom ah, esses caras foram contaminados de radiação eles tiveram queimaduras graves eles foram envenenados aquilo afetou a saúde deles para o resto da vida mas vamos usar o nome deles para dizer que essa bomba é algo bom isso é um bagulho bizarro assim eu acho que a parte mais grotesca desse filme de 2014 é fazer uma homenagem às vítimas usando o nome delas para dizer que a arma que causou tanto mal a elas na verdade era uma arma boa os Estados Unidos estavam usando para ajudar a humanidade isso é muito muito bizarro essa contradição que eu tinha comentado antes de como o filme ele não sabe muito o que fazer com a bomba atômica em alguns momentos ele diz que a bomba atômica é ruim só que ao mesmo tempo ele mostra que a bomba atômica é algo bom então a ideia de que a bomba atômica como algo heróico acaba se sobressaindo em relação a esses pequenos alertas de que a bomba atômica é algo ruim essa contradição ela está no próprio protagonista que é o Ford que é esse sujeito que os pais dele trabalhavam numa usina nuclear a mãe dele morreu por causa da energia nuclear de um acidente que aconteceu lá ele virou um militar mas ele acabou virando um militar dos Estados Unidos e o pai dele fala sobre ele ser militar sobre ele atirar bombas e ele fala não, eu não atiro bombas eu desarmo bombas porque ele é do esquadrão anti-bombas a especialidade dele é desarmar bombas mas ao mesmo tempo que a especialidade dele é desarmar bombas ele é um militar ele vai lá e está com a arma ele vai lá e vai dar tiro nos monstros ele está na missão que tem que levar a bomba atômica lá que eles vão usar para matar os mútuos então tem essa contradição dele dizendo que ele é um especialista em desarmar bombas mas ele está numa missão que é para levar uma bomba atômica para explodir em São Francisco e depois no final dá uma virada e ele está numa missão que é para tirar a bomba atômica que foi levada para São Francisco porque a bomba atômica no final acaba sendo um grande problema mas é um problema que eles criaram eles que levaram aquela bomba para lá e agora os militares tem que consertar e tirar a bomba que eles colocaram lá então tem todo um monte de contradições em relação ao uso das armas nucleares aqui e essas contradições elas só existem porque é um filme de Hollywood se fosse um filme japonês uma população de uma cultura que sofreu o impacto de armas nucleares que sabe o que é as pessoas morrerem por armas nucleares que sabe o que é ter cidades completamente destruídas que sabem que os efeitos da radiação eles duram por décadas que as pessoas ficaram doentes e passaram essas doenças para os filhos e para os netos para eles a bomba atômica é algo muito mais terrível é visto muito mais como uma ameaça do que como um instrumento que possa ajudar de alguma forma agora do ponto de vista dos Estados Unidos uma cultura que faz bombas e atira bombas e resolve seus problemas jogando bombas para eles talvez seja contraditório ver na bomba algo que pode ser ruim mas que também pode ser bom já que uma das formas deles resolverem problemas e conflitos é jogar bombas nas coisas tem outro ponto que pode ser um problemático do ponto de vista japonês também que é a questão da usina de Jandira a usina de Jandira no filme narra que o acidente aconteceu em 1999 e o acidente aconteceu depois de um terremoto que pelo menos dizem que é um terremoto mas a gente sabe no filme que quem causou o terremoto foi um dos mútuos mas esse filme foi feito em 2014 e em 2011 teve o grande terremoto de Tohoku que levou o acidente da usina nuclear de Fukushima no Japão e quando eles mostram o mapa do Japão onde fica a usina de Jandira ela fica ali na costa nordeste do Japão num lugar muito próximo da onde ficava no mundo real a usina de Fukushima então a relação que esse filme traz com esse grande acidente é uma referência direta ao acidente de Fukushima causado ali depois do grande terremoto de Tohoku que é o mesmo acidente que vai ser usado como base pro Shin Godira de 2016 dois anos depois que é dirigido pelo Anu e pelo Higuchi que inclusive tem vídeo aqui no canal também e se a gente comparar os dois filmes dá pra ver como é absurdamente diferente a forma como os estadunidenses e como os japoneses tratam o acidente de Fukushima no filme lá do Higuchi do ano no Shin Godira tem muito foco no sofrimento no impacto que aquilo causou pros japoneses nos problemas da burocracia em toda a movimentação interna dentro do país nas questões das relações internacionais a partir de uma história com o Godira inspirada no acidente lá de Fukushima já o Godzilla de 2014 que também é um filme sobre o Godira que também parte de uma inspiração do acidente lá de Fukushima a abordagem é completamente diferente mostra o acidente acontecendo nessa usina fictícia de Jinjira que ficaria no mesmo lugar onde fica de fato no mundo real a usina de Fukushima mas não mostra o impacto que isso tem na vida e na sociedade japonesa aparece ali a destruição na cidade mas todo o foco da destruição é no sofrimento de uma única família e essa única família que mostra o sofrimento é uma família dos estadunidenses é a família Brody que morava lá no Japão e o que aconteceu com os japoneses ali é irrelevante pra esse filme então o impacto do acidente nuclear no Japão só é interessante pra esse filme no quanto ele afeta os estadunidenses o quanto isso afetou o Japão o quanto afetou os japoneses é irrelevante inclusive depois que o muto tá lá na usina o filme conta que na verdade aquela área não tá mais contaminada porque o muto se alimenta da radiação ele fez um casulo lá e tá drenando a radiação então é uma zona de entrada proibida não por causa da radiação a radiação é só uma desculpa mas pra não descobrirem que lá tá o casulo de um muto e quem administra esse casulo do muto? a Monarch e a Monarch é uma organização internacional liderada por estadunidenses e quando acontece toda a confusão e o muto desperta quem aparece pra proteger não são as forças de autodefesa japonesas são o exército dos Estados Unidos sendo que existe um acordo militar entre o Japão e os Estados Unidos que os Estados Unidos eles têm o dever de ajudar a proteger o Japão porque o Japão não tem exército ele só tem a força de autodefesa mas os termos do pacto dizem que em caso de ataque as forças de autodefesa japonesas têm que tentar defender e se eles não conseguirem eles podem pedir ajuda pros Estados Unidos inclusive isso é tratado de forma bastante elaborada lá no Shingodira do Higuchi do ano mas aqui no Godzilla de 2014 as forças de autodefesa nem aparecem são os militares dos Estados Unidos que entram no Japão quando eles querem e resolvem as coisas do jeito que eles querem como eles querem então o Japão é tratado como se a ocupação nunca tivesse acontecido como se o governo japonês fosse um governo de enfeite fosse um governo fantoche quem manda mesmo no Japão são os Estados Unidos e quem atua lá como bem quer é o exército dos Estados Unidos então o Japão é mostrado nesse filme como uma nação criança um país criança protegido pelos Estados Unidos então um protetorado ali é um país em tutela o Japão não é aqui um país com autonomia e com interesses próprios é um Japão que existe ali pra ser administrado de forma indireta ou mesmo em ações militares diretas dos Estados Unidos e ponto o Japão só é usado a partir de como ele afeta os Estados Unidos e o Japão sob o controle dos Estados Unidos tem outros pontos também que a gente pode ver essas tensões entre elementos culturais japoneses que foram apropriados e que estão tentando ser respeitados com elementos que são muito típicos da cultura dos Estados Unidos e eles tentando coexistir ali mas eles vivendo em tensão da mesma forma como a bomba atômica é tratada porque ao mesmo tempo que esse filme do Edwards ele traz muito da ideia do Kaiju lá dos filmes japoneses como uma força da natureza invencível algo que a gente pode ser lido pela categoria estética do sublime o sublime é aquela sensação que a gente tem de ser pequeno e insignificante diante de uma grande força natural ou de uma grande força divina eu estou diante da natureza do universo estou diante do poder de Deus de uma cachoeira do tempo do espaço do destino e eu percebo que eu sou insignificante eu sou uma poeirinha solta no universo e nessa sensação a gente tem alguma sensação de maravilhamento de beleza a sensação do sublime é muito sobre isso e os Kaiju lá no cinema japonês eles tratam muito disso de representar como a natureza é invencível não importa o quanto nós humanos tentamos lutar contra a natureza nós podemos ganhar um pouco de tempo mas no final ela sempre vence nós somos insignificantes perto dela de alguma forma ela vai contornar e vai nos obliterar se nós tentarmos lutar contra ela e os Kaiju são essas forças eles são animais eles são animais selvagens eles são forças da natureza e que se a gente tenta lutar contra a natureza se a gente tenta jogar bomba atômica se nós tentamos poluir a natureza vai devolver contra nós e a reação dela vai ser muito mais forte do que qualquer coisa que a gente pode fazer e o Edwards aqui ele consegue trazer elementos disso porque aqui os monstros dele tanto o Godzilla quanto os Muto eles são forças invencíveis o exército tenta lutar contra eles e não consegue nada eles estão lá tentando distrair tentando ganhar tempo mas eles não conseguem nem ferir essas criaturas tanto que quem derrota os Muto no final é o Godzilla ou seja essas forças sublimes quando elas lutam entre elas daí sim que pode ter algum resultado mas quando os humanos tentam lutar contra elas os humanos vão perder sempre então isso é uma herança dos Kaiju mas ao mesmo tempo eles trazem um elemento que é muito estadunidense que é a ideia do Predador Alpha que eu acho um bagulho horrível assim tanto porque a ideia do Predador Alpha essa terminologia Predador Alpha ela vem inclusive daquela ideia do Macho Alpha que eu já comentei lá no vídeo sobre Prey como é uma hipótese científica já completamente refutada o próprio cientista que criou ela pouco tempo depois demonstrou que ela estava errada e se corrigiu hoje ele publicamente diz que aquilo é uma teoria que não deve ser seguida essa ideia de Macho Alpha não existe e a ideia do Predador Alpha ele traz um pouco nessa ideia de Alpha uma ideia de hierarquia de dominância social o próprio termo Predador Alpha é uma coisa que tem-se a não usar se usa hoje para algo parecido com o que eles estão discutindo no filme é o Predador Apex o Super Predador ou Predador de Topo que a ideia é de que se a gente criar uma representação para a cadeia alimentar animais que comem animais que comem animais que comem animais o Predador Apex ele seria esse predador que ele se alimenta de alguns animais que se alimentam de outros animais que se alimentariam de outros animais e assim sucessivamente mas não existe ninguém que se alimente dele então é um predador que ele tem uma presa mas ele nunca é presa de ninguém esse é o Predador Apex é o Predador de Topo o Super Predador porque se tu fizer um esquema da cadeia alimentar vertical esse predador fica simbolizado em cima só que a ideia do Alpha eu acho muito ruim porque essa ideia de Alpha que vem lá do macho Alpha tem a ver com dominância uma hierarquia de comportamento hierarquia social e nessa estrutura de predação não tem nada a ver com dominância com hierarquia social isso é um outro processo que não envolve ser mais macho e toda essa simbologia que a ideia de macho Alpha carrega então a ideia do Predador Alpha é esse termo ultrapassado que está muito associado com esse imaginário do macho Alpha que é uma grande bobagem comprovada cientificamente como algo errado mas que é muito influente ainda na tradição cultural dos Estados Unidos eles pegaram e meteram isso no filme e mesmo dentro do filme não faz sentido porque eles falam ah o Godzilla é um Predador Alpha então tá o Godzilla seria o predador que ele preda todos os animais e ninguém preda ele só que eles nos disseram um pouco antes que o Godzilla o Muto e outras criaturas similares a eles eles se alimentam de radiação então se o Godzilla se alimenta de radiação ele não se alimenta dos Mutos se ele não se alimenta dos Mutos ele não é um Predador mas antes disso no filme eles nos mostraram o esqueleto de um Godzilla antigo de uma criatura da espécie do Godzilla que morreu há muito tempo e lá tinham dois casulos de Muto e o Dr. Serizal fala ah esses Mutos eles são parasitas do Godzilla então o parasito quer ver um Muto e meter um ovo no Godzilla porque os Godzilla são radioativos e esses casulos com os ovos de Muto dentro dos Godzilla vão se alimentando da radiação dos Godzilla até eles chocarem só que como eles acordaram no mundo da superfície da atualidade eles viram uma usina nuclear eles viram armas nucleares e os Mutos decidiram pegar essas armas nucleares e usar elas como alimento no ninho delas então eles não precisam do Godzilla eles vão botar os ovos direto numa bomba atômica só que se o Godzilla não gome os Mutos porque o Godzilla se alimenta de energia nuclear e os Mutos eles colocam os ovos dentro de Godzilla para os ovos deles crescerem e chocarem se alimentando da energia atômica dos Godzilla significa que os Mutos são parasitas dos Godzilla e se os Mutos que são parasitas dos Godzilla então o Godzilla não é um predador alfa porque o Muto está em cima deles então não faz sentido chamar o Godzilla de predador alfa mesmo usando o termo correto predador apex ou super predador predador de topo porque os Mutos que são parasitas do Godzilla que nos fazem imaginar por que diabos o Godzilla se irritou tanto e foi atrás dos Mutos para caçar os Mutos só se ele viu uma ameaça os Mutos eles colocam ovos nos Godzilla então é uma ameaça a espécie dele então ele vai enfrentar os Mutos para impedir que os Mutos parasitem ele ou outros da espécie dele mas mesmo assim ele não é um predador porque ele não vai se alimentar dos Mutos e ele está correndo o risco dos Mutos colocarem ovos nele então toda essa ideia de predador alfa é uma bobagem em si mas no próprio filme não faz sentido porque eles estão dizendo uma coisa e estão nos mostrando que a coisa não é desse jeito que é diferente então uma projeção desses imaginários do macho alfa algo legal que tem na cultura dos Estados Unidos e eles colocarem isso sobre o Godzilla para o Godzilla parecer mais legal só que o próprio filme mostra que ele não é o predador alfa mas tem um outro tema que está ali no filme que eu acho que esse sim é uma das alegorias mais centrais para esse filme porque ele é um filme do Godzilla mas o Godzilla como eu falei ele faz uma participação especial Godzilla é um cara que veio do Japão para fazer uma ponta nesse filme porque o grande confronto do filme é Estados Unidos versus Mutos e os Mutos são monstros que parecem muito mais com o Godzilla de 1998 parecem muito mais com monstros do cinema de Hollywood e nesse conflito entre Estados Unidos representados pelos seus militares e os Mutos destruindo São Francisco e a costa oeste dos Estados Unidos Godzilla só faz uma ponta nisso aí a gente vê uma alegoria aí que é o seguinte os Mutos tanto para se comunicar como forma de defesa eles usam pulso eletromagnéticos foi isso que fez a usina lá parar de funcionar é isso que impede vários ataques militares contra eles é isso que impede uma bomba atômica seja jogada contra eles usando tecnologia computadorizada para mirar e para detonar eles precisam fazer um detonador que é todo mecânico porque o pulso eletromagnético ele faz tudo que é elétrico e eletrônico desligar e parar de funcionar então se um caça tenta atacar o Muto o caça entra no alcance do pulso eletromagnético dos Mutos os caças simplesmente caem tudo para de funcionar então toda a tecnologia para de funcionar perto deles então tem um tema forte aí nesse filme do qual os Mutos são uma grande alegoria que a ideia do Muto como essa criatura que ela é terrível porque ela pode acabar com a tecnologia humana o que faz os humanos acreditarem que eles são uma forma de vida avançada qual a vantagem que nós temos em relação a outros animais em relação aos Kaiju em relação aos monstros nós temos tecnologias complexas nós fazemos um computador nós conseguimos operar um míssel de casa com um drone e atacar o nosso inimigo monstro que está lá não sei aonde a distância é isso que nos dá alguma vantagem alguma chance de competir contra outras criaturas só que os Mutos eles anulam toda essa tecnologia tudo que é tecnológico todo esse desenvolvimento da sociedade humana que é baseado em tecnologia baseado em eletricidade para de funcionar e se nós perdemos isso o que nós somos? nós ficamos aquém de todos os outros animais o que é um humano desprovido de toda a tecnologia da humanidade solto para competir num ambiente natural contra outros animais nós vamos perder e se nós vamos lutar contra monstros sublimes daí sim que nós não temos força nenhuma então muito do filme é a humanidade enfrentando um monstro e o grande medo da humanidade em relação a esse monstro a grande ameaça desse monstro é que esse monstro pode tirar toda a nossa tecnologia nos reduzir a animais sem tecnologia e como animais sem tecnologia nós estamos aquém de todos os outros animais nós nos tornamos criaturas inferiores no mundo que nós acreditamos que nós dominamos tem uma cena ali que o Joel Brody fala que a ameaça desses pulsos eletromagnéticos é que se eles continuarem em larga escala eles vão mandar a humanidade de volta à idade da pedra imagina perder toda a tecnologia de um dia para o outro e se os mútuos eles acasalaram e botaram um monte de ovos e esses ovos chocarem e se espalharem pelo mundo não só eles são a prova de armas nucleares que seria a maior arma da humanidade uma bomba atômica ela é tão terrível que nós mesmos os humanos temos medo dessa arma que nós criamos porque elas podem nos destruir nos aniquilar como espécie aniquilar o mundo em que a gente vive e nós não sobrevivermos mas os mútuos eles se alimentam disso se a gente tocar uma bomba atômica neles eles vão ficar felizes e vão comer a bomba atômica vão ficar mais fortes e se esses mútuos se espalharem pelo mundo nós não vamos poder derrotar eles com o nosso maior trunfo bélico que é a bomba atômica numa cultura estadunidense que resolve problemas com a bomba eles estão nos dizendo olha só a bomba não dá conta disso ao contrário a bomba deixa o inimigo mais forte e numa cultura que resolve tudo com questões militares com armas de alta tecnologia os mútuos eles desligam toda a tecnologia então todas as armas que o exército dos Estados Unidos tem essas armas altamente avançadas perto dos mútuos isso aí para de funcionar e tu vai ter que lutar com o mútuo jogando pedra e batendo neles com o pau e se eles se espalham pelo mundo inteiro acaba a tecnologia humana então o grande tema que eu acho que é o central aqui não é o da bomba atômica a bomba atômica aparece ali como participação especial porque a bomba atômica vem junto com a ideia do Godzilla que está ali fazendo uma participação especial nesse conflito que o centro é Estados Unidos versus mútuos e esse conflito Estados Unidos versus mútuos é sobre essa nação militar que tem orgulho da tecnologia bélica que eles criaram tendo que enfrentar um monstro que pode desativar toda essa tecnologia bélica que eles tem orgulho e o que que os Estados Unidos seria se eles não tivessem essa tecnologia bélica tira toda a arma dos Estados Unidos o que que sobra esse é o grande tema esse é o grande medo dessa população que está sendo discutido aqui e como eu falei antes o que faz o Godzilla ser tão relevante é que cada vez que se faz um filme novo dele se adapta para discutir os temas as questões os elementos e os medos que são relevantes para aquele momento histórico e quando se faz isso numa outra cultura nos Estados Unidos o que que é relevante aqui o que que faz um filme do Godzilla feito em Hollywood ter alguma relevância é adaptar o personagem para discutir o que que é relevante para o contexto histórico dos Estados Unidos dos dias atuais e numa nação que tem tanto orgulho de ser poderosa militarmente o que que ela é se ela perde todas as armas eu acho que se nós vamos discutir sobre esse filme eu acho que esse ponto é muito mais importante do que ah, esse Godzilla é ruim porque ele é diferente do Godzilla japonês não, ele não é ruim por causa disso ele pode ser ruim por outras coisas ele pode ser ruim porque ele debocha das vítimas lá do navio de pescadores japoneses que foram atingidos pela bomba atômica que os Estados Unidos jogou isso é uma coisa ruim o que tem ruim nele é como ele mostra o Japão como um país criança ali que está sob controle total dos Estados Unidos e que não tem autonomia isso pode ser ruim nele mas o que que é bom nele o que que é relevante nele é como ele está usando esse Godzilla trazendo esse personagem de uma outra cultura para falar sobre questões do país deles da cultura deles e uma dessas questões é eles como uma nação militar que se orgulham de ser militar tá, mas e se eles perderam o poder militar só para alguma coisa dos Estados Unidos esse não seria um dos grandes medos da população estadunidense e inclusive sobre as próprias contradições deles porque nós temos um povo que aqui eles tem medo da bomba atômica das armas nucleares mas eles só sabem resolver problemas com armas ameaçando com bombas atômicas então para eles tem essa contradição que não tem no Japão que a bomba pode ser vista como algo ruim mas também pode ser vista como algo bom lá para os japoneses a bomba é algo abominável para eles a bomba é algo que depende do contexto e isso está presente no filme é um reflexo dessa cultura então como eu falei lá no começo é muito mais interessante a gente olhar para o filme não dizer que ele é ruim porque ele é diferente do original mas tentar olhar para ele e ver nele o que está ali o que é esse filme sobre o que é esse filme porque o filme é do jeito que ele é isso é muito mais relevante de se pensar quando a gente fala quando a gente pensa no filme mas também vale dar uma observada nas características formais do filme uma coisa que o Edwards fala sobre como ele fez o Godzilla de 2014 é que ele queria só enquadrar cenas a partir de pontos de vista que seria possível colocar uma câmera então tem muito enquadramento que são cenas do chão cenas em cima de um prédio olhando por uma janela e a partir dessas construções de imagem em vários momentos só dá para ver pedaços dos monstros a gente só vê um pé ou vê sei lá um braço um pedaço da barriga uma cauda e isso ajuda bastante essa ideia do sublime de fazer o espectador junto com os personagens que estão ali se sentirem pequenos insignificantes diante de uma força da natureza que é colossal e essa questão do sublime ela também vai aparecer de um outro jeito que é uma coisa que eu gosto bastante desse filme que é lá mais para o final quando tem as cenas em que os militares eles saltam de paraquedas em São Francisco toda destruída pelos mútuos e a destruição naquela cidade levantou toda uma poeira e ao pôr do sol cria toda uma composição que lembra muito pinturas do romantismo porque assim o romantismo ele é um estilo artístico uma tradição de arte que vai aparecer ali pelo século XVIII mas vai se estabelecer mesmo no século XIX e que ele surge a partir de um desconforto com a tradição do iluminismo o iluminismo ali as queiras ideais das revoluções liberais da revolução francesa ele vai fazer uma série de promessas que ele não consegue cumprir o iluminismo prometeu que acabar com o absolutismo que acabar com as diferenças de castas em que existia um grupo de nobres que tinha mais direitos do que o resto da população que era plebeia só que o resultado foi derrubar a caça dos nobres e colocar um outro grupo social no poder que era a alta burguesia e o povão continuou sendo povão e continuou sendo ter acesso sem ter direito às coisas o iluminismo ele prometeu a criação da democracia moderna que iria se inspirar lá na organização política lá da república romana da Grécia Antiga que teria participação de toda a população só que o resultado da revolução francesa foi o império napoleônico então vai surgir uma geração que vai estar decepcionada com o iluminismo também com essas promessas de racionalidade pura que o iluminismo fazia que ia levar uma sociedade melhor mas não só não conseguiu construir a sociedade melhor como acabou suprimindo vários elementos da cultura das pessoas como a questão da espiritualidade imagina uma sociedade que promete que vai separar o estado da religião vai criar estados laicos e tal mas vai ter uma pressão tão grande contra esses ideais religiosos que vai reprimir muito essa dimensão espiritual dos sujeitos então os românticos eles vão tentar negar esses valores vão partir da ideia de que esse projeto iluminista ele fracassou as revoluções liberais fracassaram e vão tentar propor um outro modelo e o iluminismo essas revoluções liberais eles tinham como estética a tradição do neoclassicismo eles se inspiraram em todos esses elementos do neoclassicismo que fazia essa releitura de ideais clássicos de Roma, da Grécia que era uma inspiração deles a república romana e as democracias gregas e lembrar também que eles viam de um contexto ali do pós-renascimento em que o Poussin acabou sendo um modelo para a criação de todas as academias e as escolas de arte europeias e o Poussin ele era um barroco que seguia muito a tradição da arte clássica vai resultar no neoclassicismo como esse modelo artístico e cultural das revoluções liberais e do iluminismo e como os românticos eles queriam negar esses valores eles procuraram inspiração em outros lugares o que que contrariava o neoclassicismo os românticos vão lá na tradição do barroco mas na tradição do barroco anticlássico artistas que na época que eles eram vivos inclusive vão se achar textos falando que eles eram pintores ruins por exemplo tipo o Caravaggio o Rembrandt o Rubens esses caras eles eram bastante criticados na época que eles eram vivos porque eles criavam imagens que não seguiam a tradição da arte clássica não tinha aquela separação bem definida dos elementos não tinha aquela iluminação homogênea evitavam coisas como ponto de fuga pra onde convergiam as linhas pra criar a perspectiva a partir do ideal da perspectiva linear então o pessoal do romantismo vai se inspirar nesses caras no barroco anticlássico e mais ainda quem eram as inspirações pra esse pessoal várias das inspirações pra esse barroco anticlássico eram a arte flamenca e a arte gótica a arte gótica é a arte do final da idade média então a tradição do romantismo vai se inspirar na idade média vai lá na idade média buscar elementos pra propor uma nova estética e também pra propor uma série de valores vai ter uma ala do romantismo que vai ser bastante católica vai ter uma outra ala do romantismo que vai propor o neo-gótico que vai pegar essa questão da estética gótica e vai reapresentar ela só que uma versão escura sombria e macabra do gótico vão ter românticos que vão idealizar a idade média pensar na idade média de um jeito muito mais legal do que era de fato mas pras questões formais da ideia da imagem os românticos eles vão acabar violando várias das tradições do elemento clássico uma coisa que vai ser bastante forte na arte clássica que é bastante naturalista que tenta criar representações que sejam parecido com as coisas que estão representando e de uma forma bem clara de fácil entendimento e também de toda a ideia do antropocentrismo a tradição da arte clássica é antropocêntrica porque o renascentismo ele parte de ideais humanistas e um dos valores humanistas que é uma frase que vai aparecer bastante na obra dos autores humanistas é o homem como medida de todas as coisas era se rebelar contra os ideais por exemplo teocêntricos e parar para pensar na natureza no mundo não a partir de um ponto de vista divino como Deus entende o mundo como Deus fez o mundo mas como os homens entendem o mundo eles falavam de religião mas não a religião a partir de tudo funciona em função de Deus mas sim da religião a partir de como o homem se sente diante de Deus como o homem se sente e interage com a natureza como o homem interage com o contexto social com o contexto político com o contexto natural a ideia do homem como a medida de todas as coisas vai ser bastante importante para os humanistas vai ser bastante importante para a arte renascentista então a arte do renascimento ela vai ser muito centrada em figuras humanas tem um humano ali no centro ele que é o destaque da história do que está acontecendo mesmo nas imagens religiosas tem muitas imagens de Jesus mas Jesus fazendo coisas que pessoas fariam Jesus fazendo uma ceia Jesus pregando Jesus caminhando por aí então tentar mostrar esse lado humano do Jesus porque pensar em Jesus também é a partir da sua perspectiva humana e os românticos eles vão começar a quebrar isso aí eles intencionalmente vão questionar a ideia do homem como centro de todas as coisas o mundo ele existe independente dos humanos então uma coisa que vai ser muito forte ali no começo do romantismo são as pinturas de paisagem imagina comprar uma tela fazer uma tela enorme comprar tintas caríssimas e usar essa tinta e essa tela que são produtos muito caros em uma tarefa que vai levar muito tempo vai gastar muito trabalho e vão pintar uma imagem que não vai ter pessoa nenhuma pintar uma montanha pintar uma floresta um rio sem nenhum humano então ali durante o romantismo vai ter um boom da pintura de paisagem essas imagens que não tem humanos nenhum nelas e muitos dos teóricos e dos artistas que vêm da tradição do neoclassicismo falavam que eram coisas horríveis na época eles diziam que essas pinturas de paisagem não eram arte imagina gastar material caro gastar tempo de trabalho para pintar uma pedra um pedaço de pau e os românticos vão lá intencionalmente fazer isso vão lá pintar essas imagens de paisagens justamente para implicar para se revoltar contra essa tradição da arte clássica românticos também vão fazer pinturas temáticas pinturas heróicas pinturas com temas históricos religiosos e tal mas é muito comum ter essas pinturas que tem uma temática mas os humanos não estão no centro dela os humanos estão um pouquinho para o lado ou então tem uma árvore tem uma sombra da árvore que ela está em cima das pessoas e a gente não consegue ver direito as pessoas os rostos não são muito claros então essa é a ideia de mesmo nos eventos importantes os eventos históricos míticos mostrar por uma perspectiva que tira um pouco os humanos do centro e dá mais espaço para a natureza e os românticos eles são esse primeiro grande grupo da produção da arte ocidental que vão dar bastante valor para a questão do sublime para criar essas grandes paisagens naturais que fazem os humanos se sentirem pequenos e insignificantes e essa tema tem tudo a ver com essas técnicas visuais que fazem os humanos saírem do centro da imagem transforma os humanos em acessório e transforma o cenário em principal então tem toda uma briga estética e teórica entre os românticos e a tradição da arte clássica muitos românticos inclusive eles vão evitar de usar a ideia do ponto de fuga o ponto de fuga com as linhas que convergem para criar a ilusão de espaço vários deles vão se inspirar nessa tradução da arte barroca que é anticlássica que criam imagens a partir de sobrepor vários elementos tem vários personagens tem nuvens tem fumaças tem água tem vento e dessa sobreposição de vários elementos tu entende o espaço a partir dali e não tem ponto de fuga e não tem nada e ponto de fuga centralizado era uma coisa que era muito importante também lá para a tradição da arte clássica e voltando a essa questão do sublime da importância do sublime para o romantismo isso vai ter muita relação com o Kant porque o Kant é um dos principais autores a teorizar sobre o sublime e o Kant quando ele fala sobre o sublime ele teoriza o sublime pensando e olhando para as catedrais barrocas para as catedrais góticas só que o que o Kant faz é bastante anacrônico é anacronismo ele olha para uma produção do passado esse ideal de sublime que faz sentido para ele mas que não estava lá quando os autores do passado fizeram aquelas obras se a gente for lá ler os textos da Idade Média os textos dos barrocos não é uma coisa essencial importante para eles mas para o Kant no contexto histórico do Kant faz bastante sentido ele olhar para essas obras e pensar nelas a partir do sublime e não tem nenhum problema fazer leituras anacrônicas esse tipo de leitura anacrônica é extremamente válida porque é normal obras serem ressignificadas ao longo do tempo e assumir significados que fazem sentido para a pessoa de cada época então tudo bem o Kant olhar para essas obras e pensar nelas a partir do sublime o que a gente não pode fazer é um cuidado que é preciso ter é lembrar que as pessoas que viveram na época que essas obras foram feitas que fizeram essas obras elas não estavam pensando no sublime então tudo bem o Kant pensar no sublime eu entender que o Kant olha para essas obras e vê o sublime mas eu tenho que cuidar para lembrar que quando eu vou falar das pessoas que estavam vivendo na época que fizeram essas obras do período barroco do período medieval essas pessoas não estavam pensando no sublime para elas não faz sentido mas para o Kant faz e como Kant vai olhar para essas obras e vai escrever sobre o sublime nessa época do nascimento do romantismo a ideia do sublime vai influenciar muito os autores românticos então apesar do Kant fazer uma leitura anacrônica para o passado do sublime a leitura do sublime para as obras que eram feitas na época do Kant e depois dele são totalmente válidas no sentido do ponto de vista dos autores porque os românticos eles intencionalmente queriam fazer obras sublimes eles leram o Kant e pensaram essa proposta que o Kant está apresentando aqui faz sentido com o que a gente quer discutir e eles vão fazer essas obras intencionalmente pensando no sublime então o romantismo ele está muito vinculado com essa questão de tirar o humano do centro de dar perspectivas subjetivistas mostrar as narrativas não de forma absoluta mas pelo ponto de vista de um sujeito específico e de colocar nessas imagens essa sensação do sublime da gente se sentir pequeno e insignificante diante das forças da natureza mas se eu conseguir fazer uma obra de arte que faz a pessoa se sentir tão pequena e tão insignificante como ela se sentiria se estivesse diante da força da natureza então essa obra ela também se tornou uma força da natureza então é uma meta que os autores do romantismo vão tentar encontrar e quando a gente olha essas imagens do ato final do Godzilla de 2014 quando os paraquedistas militares estão pulando lá em São Francisco e São Francisco está toda destruída então a gente vê aquele monte de destruição aquele monte de fumaça a luz do pôr do sol batendo a luz dos sinalizadores dos paraquedistas o brilho das placas dorsais do Godzilla no fundo quando ele vai atirar a bafurada atômica são imagens que estão ali o elemento do sublime é tudo aquilo é muito grandioso aqueles monstros gigantes aquela poeira aquela fumaça aquele sol enorme e os humanos insignificantes minúsculos caindo ali dentro daquele espaço eles são insignificantes no tudo que está acontecendo eles estão tentando fazer a diferença influenciar mas as forças são grandes demais para eles talvez eles nem consigam fazer a diferença no final e são imagens que elas criam todo esse impacto na gente fazem nós nos sentirmos insignificantes e são imagens que elas não têm ali bem definido um ponto de fuga um ponto ali onde as linhas convergem a gente entende o espaço a partir dessa noção de profundidade por convergência de linhas é um espaço que ele parece um monte de camadas umas sobrepostas tem poeira tem fumaça tem baforada atômica tem luz tem a luz atravessando na fumaça a luz a fumaça de uma cor a luz de outra cor ela bate nessa fumaça e cria várias camadas como se tivessem várias camadas de névo umas sobrepostas às outras em que a paisagem é muito mais central do que os seres humanos e o que o Garnett faz nessas cenas parece muito inspirado na obra do William Turner William Turner é um pintor britânico do romantismo que muito da obra dele é focado em paisagens ele tem várias cenas que não tem humanos nenhum são só paisagens a gente vê mar a gente vê montanha a gente vê navio às vezes e muitas dessas imagens são pinturas de névoa pinturas de fumaça pinturas de nuvem imagina alguém gastar materiais caríssimos gastar dias e dias de trabalho pra fazer uma pintura de uma cena do alto mar com uma neblina às vezes a gente vê um naviozinho lá no fundo pra dar uma escala justamente pra gente sentir que esse navio que na vida real é enorme é uma coisa insignificante diante dessas forças da natureza diante do céu do mar e da neblina das nuvens então Turner vai ter todo um trabalho de representar as forças da natureza os elementos naturais a partir da sobreposição de efeitos e de elementos é água é céu é nuvem é neblina é a luz atravessando a neblina é a luz batendo nas nuvens a água saltando contra o céu então são retratos da natureza em que o homem não é relevante e a gente fica impactado pela essa grandiosidade da natureza e é uma natureza que a gente não tem fim eu não vejo ponto de fuga do oceano é só o mar aberto aquelas nuvens o céu o sol e as composições desse último ato do Godzilla de 2014 muitos delas são composições criadas a partir dessas convenções e dessas ideias do Turner então faz muito sentido o Gareth Edwards usar como referência as imagens do Turner um pintor do romantismo que gostava de representar as forças da natureza e a insignificância do ser humano pra mostrar essa cena que é uma cidade em ruínas tomada por forças naturais que são as nuvens que são a poeira que é a chuva que é o mar ali batendo na costa de São Francisco e as forças naturais que são os montos o Godzilla e os mútuos as luzes atravessando esse monte de camada e as pessoas ali minúsculas e insignificantes tentando fazer alguma coisa e não tendo efeito nenhum então o Edwards ele queria fazer um Godzilla que mostrasse o sublime o que ele fez? ele foi na tradição artística em que o sublime é um dos elementos essenciais que tem toda uma tradição de técnicas pra representar o sublime pegou esses elementos pegou essas técnicas dessa tradição e construiu as imagens do filme dele a partir dessas técnicas e essa parte visual do final do filme eu acho um dos pontos altos assim o Edwards pensando pô eu vou pegar esse Godzilla esse personagem japonês que era mostrado lá em histórias do Japão tratando de questões que eram relevantes pra sociedade japonesa a partir de uma perspectiva do sublime vai trazer isso pra cultura ocidental vai adaptar aquilo ali pra falar de temas que são relevantes pra cultura ocidental e pra mostrar isso ele vai usar as técnicas da cultura ocidental de mostrar o sublime que são as imagens do romantismo então essa sacada de usar os elementos do romantismo pra mostrar o sublime numa releitura ocidental dos kaiju eu acho uma sacada muito boa por isso que eu falo quando a gente vai julgar o filme avaliar o filme Godzilla de 2014 se nós simplesmente compararmos ele com as versões japonesas pra julgar ele a partir dos critérios que foram usados pra fazer a versões japonesas que tinham relevância pro contexto da cultura japonesa é bem possível que se conclua que isso é um filme ruim só que não é relevante se ele é ruim ou bom a partir dos critérios do filme original vale a pena a gente comparar com os filmes japoneses pra ver o que foi feito igual o que foi feito diferente o que foi herdado o que foi adaptado o que foi negado e como essas ideias esses conceitos foram adaptados pra fazer sentido nesse novo contexto e se for pra avaliar o filme avaliar o filme pelo esse novo contexto que ele tá propondo se faz sentido nesse novo contexto nesse novo momento histórico se por exemplo ele usou os elementos do romantismo ele usou bem os elementos do romantismo esse seria por exemplo um critério válido pra avaliar o filme bom por hoje era isso peço que quem gostou aperte no gostei quem não gostou aperte no não gostei compartilhem tanto com os apoiadores quanto os detratores da bomba atômica agradeço a todo mundo que assistiu mas agradeço principalmente aos apoiadores do canal os apoiadores do canal que sustentam isso aqui que faz o canal funcionar convido quem ainda não conhece pra dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se convido também pra seguir Ilha Kaiju nas outras redes sociais comentem aqui à vontade se vocês quiserem comentar e obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau